Então, para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu sou médica, eu tenho residência em medicina de família e comunidade, já trabalho mais ou menos 20 anos nessa área. Dentro da medicina de família, eu fui me especializando com cuidados com os idosos, né? E a medicina de família, o foco dela principal é na atenção primária, saúde, e a visão está dentro da prevenção, dentro da profilaxia, né? E é o que o doutor também Alexandre falou, o cuidado com sono, com alimentação, tudo também faz parte da prevenção. E uma frase que me chamou a atenção, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que foi na 18ª Assembleia Médica Mundial em Helsinki, em 1964, na Finlândia, tem a seguinte frase, a missão do médico é proteger a saúde do homem. Então, achei uma frase muito bonita para a gente pensar e analisar sobre ela. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a profilaxia, que eu estou fazendo com algum grupo pequeno, que eu não tenho estudo nenhum, mas eu estou fazendo com base na ivermectina, com base nos estudos que a gente já tem, já foi comentado pela doutora Priscila. E a ivermectina, atualmente, né, vou fazer um breve histórico, ela foi descoberta em 1978, pelo Satoshi Omura, que é um microbiologista do Japão, e foi purificada pelo Campbell em 1987, e ambos ganharam o prêmio Nobel da Medicina. Então, a primeira ação dessa droga foi a ação dela antiparasitária, com áscares, filariose, escabiose, né? E a segunda ação dela mais potente, mais estudada agora, é a ação dela antiviral. E, principalmente, porque agora a gente pode usá-la contra o Covid-19. Ela é uma droga segura, ela tem baixa toxicidade, ela tem baixos efeitos colaterais, ela tem uma tolerabilidade alta, porque foi-se dito que, se você usasse ela nos seres humanos, você tinha que aumentar a dose, e essa afirmação não confirma pelos estudos. Nós toleramos até 10 vezes uma dose padrão da ivermectina. E também, por ela ter baixa toxicidade e poucos efeitos colaterais, nós podemos usar idosos, diabéticos, pacientes que têm insuficiência renal, pacientes cardíacos, e ela também tem uma rápida ação no trato gastrointestinal. A contraindicação dela, atual, é se o paciente tiver uma lesão nas meninges, ou alguma infecção no sistema nervoso central, porque ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica. E os estudos que estão mais em alta, atualmente, foi esse da Austrália, que vocês já comentaram, né? Que saiu em 2020, que é um estudo observacional e que foi feito um estudo em vitro. Eles pegaram a ivermectina, colocaram numa placa de Petri, colocaram os vírus para ver a ação que a ivermectina teria. E ela diminuiu 5 mil vezes a replicação viral em 24 horas. E isso correspondeu a uma redução de 93% no RNA viral em laboratório. E em 48 horas, ele limpou toda a infecção por COVID ali naquele estudo. Então, isso verificou que a ação dela antirretroviral é muito importante. Ela também foi estudada por essa ação no vírus da influenza, no vírus da dengue, do zika, da chikungunya. E eles perceberam que aquele vírus do SARS-CoV-1, que tem uma similaridade de 80% a 90% com o vírus COVID, também reduziu em muita replicação viral. Por isso que interessaram estudar muito essa medicação. No Brasil, também está se estudando com a doutora Lucy Kerr e os seus colaboradores. E eles estão fazendo o estudo duplo-cego, randomizado, e estão adequando conforme as orientações do Conep, que é um órgão que avalia os estudos científicos. Um outro estudo muito bom, mas que ainda precisa ser mais confirmado, é um estudo de Patel e colaboradores, que eles pegaram 1.408 pacientes, e aí ele é duplo-cego. Um grupo, metade, não usou ivermectina, e outro, metade, usou ivermectina. Os que não usaram ivermectina, 1.4% de piora de internação hospitalar. E os que usaram, 8,5% não precisaram de internamento hospitalar, né? Um outro estudo muito interessante, porque eu estou falando mais sobre a profilaxia, que também já foi dito aqui, é sobre a vitamina D, que a gente tem visto bastante o doutor Cícero Coimbra comentar em várias lives, que é a vitamina D, da importância dela tanto no tratamento quanto na profilaxia. Então, um estudo muito interessante que já foi dito, é que pegaram os pacientes que estavam internados no hospital com o vírus, com o COVID, e viram, dosaram a vitamina D. Os pacientes que estavam com a vitamina D maior que 37, não houve mortalidade entre eles. E os que tiveram a vitamina D menor que 14, 100% deles vieram a óbito. Também ajudando, colaborando, que a vitamina D tem importância no tratamento e na profilaxia também. E também queria dizer para vocês que existem cidades no Brasil e no mundo que estão usando a ivermectina, a vitamina D e o zinco na profilaxia dos seus idosos, dos seus contactantes e dos seus familiares. Um estudo mais conhecido é a Porto Feliz, também em Natal, né? Itajaí a gente está aguardando ainda resultados, mas Balneário Camboriú, Paranaguá, também o Amapá, eles fizeram tanto estudo preventivo, profilático, né? E também na ação do colapso. E outros países, como a Bolívia, o Peru, o Porto Prata, também estão fazendo uma profilaxia só com o uso da ivermectina. E no Brasil, atualmente, os protocolos que estão fazendo mais uso, assim, da ivermectina é o protocolo da Marinha, Porto Feliz, Amapá e da doutora Lucy Kerr, né? E aí a dose, que é interessante, assim, você fazer, você faz a dose pelo peso, 0,2 miligramas por quilo de peso a cada 15 dias. Se são os profissionais da saúde, se expõem mais, né? Ou a cada 30 dias. E junto a gente tem acrescentado a vitamina T e o zinco. É um outro, uma outra observação, na verdade, que a gente poderia falar, que a doutora Priscila também comentou, é sobre Etiópia. Que eles tiveram uma taxa de letalidade muito baixa com relação ao COVID. Sendo que a África era, para ser uma região ali, que ia ser considerada uma catástrofe com a entrada do vírus lá, porque a população é carente, uma população com dificuldade de, muita dificuldade de higienização, alimentação e muitas outras coisas, né? E o que aconteceu? Eles perceberam que não, que não teve essa taxa de letalidade tão alta. E um desses estudos, com relação à África, foi pensado na Etiópia. Por quê? Porque lá eles fazem uso profilático da ivermectina a cada seis meses. Contra um parasita, que é um parasita que dá cegueira nos olhos, né? Então, eles acharam que isso poderia ser um fator de ter um número tão pequeno de pessoas mortas pelo COVID. Porque lá em Etiópia não fizeram lockdown. Eles somente orientaram a higienização das mãos, um certo distanciamento social e uso de máscara. Eles nem pediram os voos com relação à China. Todo mundo que vinha da China podia entrar lá, não tinha proibição. Só usavam termômetro para saber se a pessoa tinha uma febrinha ou não, se podia continuar. Então, eles não fizeram praticamente nada, muito pouco, com relação aos cuidados contra o COVID. E por que eles tinham uma taxa de letalidade tão baixa? 0,003%. Então, assim, levantou uma leve que se pensa que a ivermectina, que for feito um tratamento profilático a cada seis meses, possa ser um motivo de tão baixa letalidade contra o COVID lá naquela cidade. Então, o que eu queria dizer, assim, que eu atualmente, assim, eu tenho orientado um tratamento precoce para os pacientes de risco que eu tenho tido contato, que são os idosos, que são as casas de repouso, são os contactantes dos idosos. E, então, eu tenho usado a ivermectina, eu tenho usado a vitamina D, e eu tenho usado o zinco. Tanto para mim, para os meus familiares, para os meus parentes, todos os meus colegas de trabalho que aceitam o tratamento. Até agora, nós estamos bem, assim, eu não posso dizer o tempo que nós estamos usando. Alguns não estão usando, mas o tempo que nós estamos usando pode ser que já dê quase 30 dias. E, apesar da gente ter pouco contato na nossa unidade, todos estão se mantendo bem. E uma coisa, um detalhe que a doutora Alcione falou, né? Ah, podemos voltar ou não para a escola? Será que o risco é grande? Então, assim, levanta uma coisa para a gente comentar. Os pacientes idosos que eu tenho acompanhado, que têm idoneidade para a gente cuidar da diabetes, da pressão e outras situações, eles têm me contado que têm cuidado dos seus netos, de 10, 8, 9, porque os pais precisam trabalhar. Então, assim, por isso que eu tenho orientado para os idosos, porque também estão cuidando das crianças, para tomarem e fazerem o tratamento profilático. E é o que a doutora Priscila falou. Será que se nós fizermos isso, esse tratamento precoce em massa, que já estamos vendo que está dando resultado com o doutor Laércio, e fizemos essa profilaxia em março, eu também acredito, será que em 30 dias a gente não estaria livre desse COVID? Poderíamos estar podendo retornar às atividades escolares, ou trabalho, é claro que de forma organizada, de forma responsável, isso é uma coisa para a gente pensar. e também nasci nos lares, nos asilos, a gente também tem procurado orientar esse tratamento profilático, porque também os cuidadores dos idosos, muitos trabalham nos hospitais, e Londrina teve vários picos de COVID nos hospitais. Então, a gente também está investindo nisso aí para preservar as vidas humanas. Então, eu queria dizer para vocês isso, queria falar que eu sou a favor do tratamento precoce, contra esse vírus chinês, e que o tratamento precoce salva vidas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto